Estas imagens antecedem a morte de um homem Ele foi espancado dentro de casa Tudo isso à plena luz do dia Os policiais, o delegado e a polícia civil Estão olhando nas câmeras Parece que entrou três ou quatro pessoas Derrubaram o portão E entraram lá e coisaram ele com uma ripa E a resposta da investigação foi rápida O Edenisvaldo tinha 45 anos Muito conhecido aqui em Nerópolis Porque bebia bastante Porta distribuidora, gostava de tomar uma pinga E era difícil de ir embora Ficava, ficava, ficava Mas geralmente na rua não costumava dar trabalho não O trabalho que ele dava era em casa Era junto à família Como acontece em muitos casos No domingo, à noite, já era costume dele agredir a própria mãe Uma senhora idosa, sofrida, já doente Muito sofrimento inclusive por causa das coisas que o filho fazia com ela No domingo ele chega aqui na casa onde ele morava com a mãe No setor sul, no setor sul, em Nerópolis E aí já chega tocando terror Agredindo, xingando, aquela coisa toda A velhinha era agredida Mas não conseguia reagir Parece que foram inclusive vizinhos Que avisaram uma irmã dele Danúbia, 42 anos Avisaram a Danúbia E ó, sua mãe está apanhando aqui Novamente, de novo Ela esteve aqui E veio buscar a mãe Quando ela veio Parece que o Edenivaldo inclusive foi pra cima Teria brigado até com ela também A polícia militar foi acionada Ela já tinha levado a mãe daqui E o Edenivaldo não ficou Pra esperar a chegada da polícia Não ficou pra esperar a chegada da polícia Ele vazou Isso no domingo À noite Na segunda-feira Por volta de 10h30 da manhã Como ficou registrado Naquela câmera de segurança Rodrigo Oliveira Vulgo Bento vai mostrar pra vocês Como ficou registrado naquela câmera de segurança Quatro homens Chegam aqui Quatro homens invadem essa casa Derrubam o portão Em plena luz do dia Movimento na rua É quase meio dia Entram na casa Invadem o quarto desse agressor E lá E se inicia uma série de espancamentos Contra esse rapaz Esse homem Em seguida Há essa série de espancamentos Eles fogem da residência E saem gritando na rua Que pra ninguém falar nada E que quem foi A mandante Desse corretivo Vamos dizer assim Foi a própria irmã Uma investigação policial começou E pelas imagens De circuito de segurança De câmeras Eles conseguiram identificar O carro Utilizado Na trama toda Conseguimos a imagem do veículo Que levou essas pessoas Até o local Onde os fatos ocorreram Quando puxou o veículo Vem vindo o resto Exatamente A placa Foi identificada O condutor O motorista do veículo Foi localizado Já preso pela polícia militar E apresentado aqui Junto com a Com a irmã E aqui nós formamos A convicção Diante de vários elementos Que os dois Estavam em estágio Flagrante E assim foi feito O flagrante Desfavor dos dois Por homicídio Qualificado Na delegacia Ele deu a letra Falou Ó A irmã dele Que pediu Eu só fui o motorista Tem mais quatro Envolvidos Os quatro Que entraram aqui Eu não estou Entre eles Eu só dei A fuga Os quatro Ele deu a letra De um por um Aconteceu na segunda Na terça-feira Dois deles Estiveram Na delegacia De Nerópolis Estavam fora Do flagrante Se apresentaram Com o advogado Foram ouvidos E saíram Outros dois Ainda são procurados Pela polícia Dois são procurados Pela polícia Polícia civil Está atrás Eles devem ser Indiciados Pelo homicídio Na forma qualificada Caminham junto Com Organizações criminosas Tem um ciclo Próximo A esse tipo De postura Criminosa E foram eles Que aceitaram O desafio Para comparecer No local E a princípio Dar um corretivo Só que o corretivo Saiu do controle Então a polícia Encara Essa investigação Como homicídio Qualificado Já temos Muitos elementos Que sustentam Essa tipificação E agora Parte para a conclusão Ainda dessa semana Desse caso grave Que gerou Uma grande repercussão Porque se trata De um crime Ocorrido dentro Da própria família Ocorrido dentro